Ontem o Atlético venceu o Brasiliense lá em Cariacica, no Espírito Santo, e na sua coletiva pós-jogo, o técnico El Turco Mohamed ressaltou o grande apoio da torcida, mesmo estando em um estado diferente. Esta noite, os jogadores que não haviam tenido minuto puderam jogar e tomar ritmo, e isso é muito importante. Necessitamos que tenha minuto alguns jogadores, pudimos hacerlo hoje, e o mais importante também é ter conseguido o resultado. É isso aí. E o Savinho ontem foi eleito o melhor jogador em campo, inclusive deu uma assistência fantástica, teve um lance também ontem que ele saiu driblando metade do time da equipe do Brasiliense, e o treinador fez questão também de elogiar o jovem atacante. O Savinho é um jogador jovem, tem que levá-lo a pouco, e seguramente vai ter mais minutos na quarta-feira ou no sábado, ou no domingo, perdão, por o Brasiliense. Então é um jogador muito importante, muito importante, e temos que acompanhá-lo em seu crescimento. É isso aí. Inclusive até o Sofa Score mostrou uma certa surpresa com o Savinho, porque está jogando muito, está voando o garoto, está aí para vocês na tela. O Savinho nos dois últimos jogos pelo Atlético, um titular, um gol, uma assistência, 44 minutos para participar de um gol, olha aí, um passe decisivo, um chute no gol, 9 de 11 dribles certos, 82%, 67% de duelos ganhos, está aí a nota Sofa Score, 7.65, está aí, ele só tem 18 anos. Está jóia aí, né? E aí, torcedor, vendeu cedo ou não vendeu, hein? Complicado, hein? Complicado, a massa está no chat participando com a gente aí, ó, já vai colocando a sua opinião. Inclusive, temos um novo membro, vou trazer daqui a pouquinho, novo membro não, está renovando, né? Está com a foto ali do Rumes Menino. Então o Felipe já é membro do canal há mais de um ano, sensacional. Deixa eu só trazer para vocês aqui o Savinho, porque ele foi questionado ontem, tá? Após a partida, sobre a venda dele para o Grupo City. Será que ele respondeu? Então, vamos lá ouvir. E Savinho, você está praticamente se despedindo do Atlético, né? Já está vendindo o Grupo City, vai sair em junho. Quero que você me diga um pouco sobre essa despedida, é uma sensação de despedida e poder também entrar, se despedir em casa, né? Esse prazo está chegando, o seu? Ah, sobre essas coisas aí, eu quero deixar de fora, porque eu tenho contrato com o Atlético ainda, então vamos deixar para despedida em breve. É, fugiu da resposta, mas deixou claro que realmente está vendido, né? Não tem muito o que falar. Na verdade, o torcedor já sabe que ele está vendido, mas de toda forma está aí o Savinho confirmando a sua venda. E aí, torcedor? Está curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então faz o seguinte, já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento e presta atenção, hein? Vou deixar para vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui é o vídeo completo desse corte e aqui eu vou deixar para vocês mais um corte para você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também, se inscreve no meu canal, o canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu! Fui! Tamo junto, hein!